Vimos um momento diferente, um momento que ainda assim, claro, segue sendo da sua conta. É da sua conta, sobretudo, a atenção com a sua saúde, o cuidado com a saúde de quem vive com você, sobretudo dos idosos. Mas, claro, nesse momento podemos aproveitar também para ter cuidado com a nossa saúde financeira, uma vez que o atual inimigo é invisível e o futuro imprevisível. Portanto, é super importante que você tente entender o que está por vir na sua situação, na sua realidade atual. A sua receita, de alguma forma, será alterada pelas próximas semanas ou meses? As suas despesas, o que é que você pode adequar? Portanto, eu te convido a pegar um pedaço de papel, uma planilha de Excel, o que seja, listar todas as despesas que você sabe que vão acontecer até o fim do mês e também no próximo mês, assim como as receitas que você tem certa. E, com base nisso, tentar enxugar o máximo possível as despesas, entender essa tua realidade e começar a adequar a sua vida no dia a dia. Bom, segue firme, focado naquilo que realmente é a prioridade, na saúde, mas não deixa de mão, não esquece das tuas contas e do teu futuro para que, de uma forma ou de outra, seja mantida também a sua saúde financeira. Leandro Trajano, personal financeiro, você pode encontrar mais do meu conteúdo no arroba personal financeiro no Instagram e no YouTube, procurando por Leandro Trajano. Até a próxima.